Meu amor Meu amor às vezes tem cinco minutos Fiz preso e fiz amor absoluto Mas me conta que pra nós não tem mais jeito Só me olha pra enxergar os meus defeitos Mas é o meu amor Quando passa tudo isso, ela me abraça Nossas brigas são motivos de se amar uma vez Mas em meus braços ela sonha e realiza Seus desejos eternizam todo o amor que a gente faz É o meu amor Que me fere feito falta de dois rumos Que confia ao mesmo tempo, tem ciúme Que me odeia ao mesmo tempo, quer amar É o meu amor Que me agrada, passa e me joga fora Que agarrando em minhas roupas, muda embora Mas é o jeito que ela tem de me gostar Meu amor às vezes foge do contexto Que parece estar virado pela vez Faz pensar em mim, faz pensar em mim Faz pensar em que contradiz todos os sentidos No momento é fera, no outro está ferido Mas é o meu amor Quando passa tudo isso, ela me abraça Nossas brigas Nossas brigas são motivos de se amar uma vez Mas em meus braços ela sonha e realiza Seus desejos eternizam todo o amor que a gente faz É o meu amor É o meu amor Que me fere feito falta de dois rumos Que confia ao mesmo tempo, tem ciúme Que me odeia ao mesmo tempo, quer amar É o meu amor Que me agrada, passa e me joga fora Que agarrando em minhas roupas, muda embora Mas é o jeito que ela tem de me gostar